Segundo episódio da nossa série de Mortal Kombat 11 Se você não assistiu o primeiro episódio, o link tá aí no topo da descrição para a playlist Assim você não deixa nenhum episódio passar, certo? Não esquece de clicar e assistir E vambora, sem muita enrolação, porque a série tá animal Só não esquece de deixar o seu like se você não é inscrito ainda Se inscreve pra muito mais conteúdo e curtir essa série animal aqui Essa série é muito boa, vocês vão ver Demorou? Então é nóis, um beijo e tchau Amor de Deus, chega disso Alguém, qualquer um, pode me explicar o que que tá acontecendo Não é? Já faz uma hora que eu tô no futuro e ainda não vi o que eu com o Sorajato Um que seja Então é verdade Eu trilhei um caminho sombrio Depois que o Shinnok se foi, você virou outra pessoa Rais vermelhos, roupa preta Rolou um ajuste de autoridade É, por falar nisso O que aconteceu com o teu eu sombrio? Como é que você é filho único e eu tenho um gêmeo do mal? Não tem jeito de falar, é de passado Eu existo além das leis comuns do tempo Talvez por isso eu seja afetado de forma diferente Valeu Estranho, não é? Não está no comando? Acha isso estranho? Acho E ter filhas da nossa idade Olha pra ela Como tive uma filha E com ele Pelo menos ela não é atriz Cara, me diz que vai pensar Vai render uma grana pra nós dois Em breve Johnny Cage e Johnny Cage Alguma ideia do que faremos em seguida? Durante meses eu tive premonições muito vagas sobre o futuro Mas nenhuma previu nada como isto Eu vou consultar os deuses ancestrais Liu Kang, Kung Lao Auxiliem as forças especiais na minha ausência Ah, legal os clássicos, né? Gostei da ideia de voltarem Isso também é estranho pra mim Você nem imagina O que? Ai, como eu posso explicar? Essa manhã a gente estava numa missão E você sacrificou sua vida por ela Filho da puta Sério, isso? É E agora você está aqui Já venho bastante pra ser minha irmã Cass, precisa ver isso Na transmissão tem uma incursão do submundo na academia hoje Submundo? Achei que o fim do templo dos Chinó queria detê-los Deve ser anomalia temporal Temos que ajudar nossos mestres Shaolin Por que o submundo quer destruir o lugar onde você se formou, Liu Kang? A Gruta do Dragão Ela fica debaixo da academia A energia de enceio do plano terreno vem das suas fontes Isso é péssimo Já vimos o que acontece quando o submundo ferra com a força vital no plano terreno Eles não vão chegar à Gruta Ela é protegida por magia poderosa Armadilhas letais Aposto que as nossas versões da sua era já estão cuidando deles Cara, que da hora o fato de eles serem vindo no passado, né? Tá muito bom Tomou spoiler da própria morte Você no telhado enfrentando o Lorde Raiden Como isso é possível? Nosso futuro, Liu Kang Isso é loucura Isso é loucura Ficar obcecado não vai mudar nada Nem aceitar o nosso destino como Lorde Zumbis do Mal Não aceito Mas nós não podemos mudar um futuro que não entendemos Lorde Raiden nos guiará Podemos confiar nele? Parece que ele levou a nossa morte Ih, caralho Ei, sai, irmão Beleza, mano? Atreço, dá hora que dá Parece um filme dos anos 90 Tom, tom Ih, cara Tantos Shaolin Eles morreram defendendo o nosso solo sagrado O submundo vai pagar Verdade, Roger Essa é a primeira regra, né? Você pode deixar a pessoa maluca falando quando ela vai morrer Tem que ver se eles vão pro passado com a memória, né? Porque senão fodeu tudo Valeu, Pablo Pelas questões Valeu, Nicolas Meyer E Leonardo Henrique Por compartilharem O Adílio Silva também compartilhou Valeu, mano Boa tarde, Lucas Quem veio aqui Quem veio aqui sabia como desarmar essas armadilhas Você sabe como? Os monges não me ensinaram Você deve ter faltado as aulas Procure um padrão E aguarde o momento certo Muito fácil O que vem depois? Tudo Gás venenoso Lanças voadoras Jatos de fogo Que tal evitarmos isso aí? Eu não fiz isso Foi eu Olha quem tá aí, mané Eu vou jogar com... Eu gosto mais do Kung Lao Dá um jeito nas armadilhas Aprendi minha lição Quando enfrentei você No torneio de Shang Tsung Agora eu vim preparado Ô, louco Vamos ver Ele tem o ciclone Ele tem arremesso de chapéu Ele tem voadora Shaolin E ele tem até transporte Ó, esse ataque já é legal pra cacete Por quê? Porque provavelmente eu consigo... Ai Nossa, encaixei, hein Meu parceirinho Toma um cadáver na cara Deixa eu ver os combos Ok Garoto Os corpos são lesados, hein, mano? Ai Ai, tomé... Nossa, nossa, moleque Ele já venceu logo a quebrada no... Ah, very easy, mano Kung Lao é nice demais Não consigo desarmar Alteraram os acessos Ih Ricardão, parabéns pelos seis meses de apoio, mano Obrigado, Carlos Salles Fabrício E Joalisson Felipe Por compartilharem a live Valeu, irmãos Só vamos que o bagulho tá louco, velho O pau tá comendo Por quê? Ué Sempre o Raiden rameolando, né, mano? Valeu, Romulo Pra 25 de estrela Agora o Liu Kang vai lutar Mentira Isso é mentira Caloniadora Traz frente e bolinha Ai, tomei Ai, tomei de novo Nossa, moleque Já abriu ali na... Nossa, moleque Nossa, mano Os caras enfiam a faca na cabeça Como se, sei lá, mano Como se fosse um pãozinho com Nutella Tá maluco Ai Toma O ataque vai legal de todo Tá Bora Está Gabriel Falando pelas questinhas Mano Não vai dar pra dar fatal Esse projeto Do modo história ainda Tá ligado Tá ligado Esse ataque é muito legal, mano E morreu Os golfinhos Salve Matheus Amador Bastos Falando pelas questinhas Estelas, mano Você não testará a minha fé Luta do dragão Luta do dragão fica por aqui E se os próximos corrompidos a lutar por eles Ah Ah Lutarem só com eles Péssimo Deuses ancestrais Ah Ah Voltou Todo ser vivo morrerá em um armagedom temporal Até os deuses ancestrais Já começamos a enfraquecer Eu lutarei, Cetrion Mas como? Encontrem a fortaleza de Kronika E assumam o controle da ampulheta Só assim o tempo poderá voltar ao normal Então será feito Desculpa, chat Valeu, Matheus Amador E pra vocês terem Diga o que pensa, Raiden Desde a mescla temporal Descobri muito sobre meu futuro Meus campeões falharão Eu me tornarei um tirano Se Kronika for derrotada Serei condenado a este destino macabro A restauração do tempo Não irá pré-determinar seu destino Você lhe dará forma Olha aí, vacilão Tu tá vendo o que tu fez de errado Tu pode arrumar O cara vai ter a chance de arrumar a cagada Que fez Aproveita, porra Seria pedir muito Que você devolva isso pra nós Dizeram que você viria Quem disse O que me diz Kong Lao Mano, que da hora Esse é o momento que estávamos esperando Bem-vindos ao seu futuro Cortesia do Raiden Nosso futuro pode ser trágico Mas não é culpa do Lord Raiden Vocês dois foram corrompidos por Shinnok Shao Kahn quebrou meu pescoço na arena Raiden sabia disso Mas não fez nada Eu teria derrotado o Shao Kahn Mas o Raiden queria a glória Ele me abateu com um raio Não Eu não acredito nisso Um dia o Raiden vai te trair Daí você vai acreditar Eu vou digerir o Keng Eu gostei de jogar diger o Keng Você atacou o Lord Raiden E ele se defendeu Ele fez o que achou certo Pra proteger o plano terreno Proteger O Raiden escraviza o plano terreno Como eu pude Ser tão cego quanto você Foi Já toma logo duas bicuras então Pra prender, malandro Vem, não vai falar mal do meu Raiden não Do Rê Rê Filha da mãe Mentira, eu não gosto do Raiden também Ele é meu vacilão Mas tudo bem A gente vai arrumar as coisas E é isso que importa Perfeito Vambora Não vai falar mal do Rê Rê não Não vai falar mal do Rê Rê não Ah, você queria pegar a faquinha de algum jeito ali? Ai, ai Tá lá, garoto Tomou Tá no normal Eu vou ter que colocar o hard, então Tá no normal Eu tô jogando normal, tô jogando easy, não Sou bom, chat, eu faço normal parecer easy Vocês deviam ter ouvido Suas versões corrompidas Com este poder O Krônica reformulará A história Ô louco Caralho, resolveu já Não preciso nem ter luta Isso foi fácil Ah, era óbvio Era óbvio Valeu, Gabriel Amaral, pelas quinta estrelas Fábio Soares e Matheus Silva Por compartilharem a live, muito obrigado Recomendo jogar MK11 com a namorada Porra, sempre bom, mano Jogando de luta sempre cai bem Quem perder tirou uma peça de roupa Mentira, gente Ou verdade, eu não sei Olha Não, Liu Kang Vai Liu Kang Os frascos Os frascos Tá me analisando? Krônica está muito interessada em você Por isso ela recrutou sua versão corrompida Silva E ela te abençoará Fort O que é que ataques eu tenho? Trás frente, trás frente X E bola de toa Caralho, eu apanhei, hein Rapaz, o Geras é foda Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha nos combos aqui Uh, garoto Fiquei tenso, fiquei tenso Vambora Queria ver se eu consegui Encaixar isso aqui com algum golpe Não faz, mas não dá não Ai, ai, flota o bloco, flota o bloco Calma, calma, calma Peguei, peguei garoto Vambora Nossa, bate com chaco nele, meu garoto Nossa Que maneira maravilhosa de acabar essa luta A reputação do Shaolin é um grande exagero Eu respeito seu espírito Mas a vontade de crônica é lei Eles todos tem a manopla do Thanos, meu parceiro Eles controlam o tempo Aí é foda Fica engraçado Caralho, a crônica é muito foda É impossível vencer ela Eu fiz agora o fatal blow, Michael Caso morro, as versões corrompidas deixarão de existir Precisamos delas para defender a fortaleza Mais uma vez, Luke Você escolheu o destino errado Caralho, que desrespeito Pois é, né Acabou tudo Aí fica easy Valeu, Matheus Silva e Diogo Moreira Por compartilharem a live E ó, não esquece aí Se você não segue a página, ainda segue Para ser notificado Hoje vai ter mais uma live depois dessa Eu tenho a energia para reestruturar as areias do templo O exército morto-vivo do submundo protegerá a fortaleza enquanto trabalho Shao Kahn Quando entregará o exército da Esoterra? Da Esoterra Loco Será meu depois que matar Kotal Como você está progredindo, Sektor? A fábrica de ciborgues Linguês modificou para suas especificações A produção excede as projeções Mano, se a menina que controla o tempo é má Fodeu, parceiro Essa é a real Não sei o que fazer Lord Raiden O que os deuses disseram? Temos que achar crônica Arrancar dela o controle da história Se der certo Nosso destino pode mudar Então disseram a verdade? Esteve envolvido nas nossas mortes? Sim Se a linha do tempo continuasse, minhas decisões levariam vocês à morte Mas os deuses ancestrais me garantiram que este futuro não é inevitável É apenas uma de muitas possíveis linhas do tempo É difícil de acreditar nisso Fique tranquilo, Konglau Agora eu tenho consciência do que virá Eu não causarei mal a vocês Eu lhes juro Obrigado, Lord Raiden Precisamos encontrar a fortaleza da crônica E atacá-la o mais rápido possível Antes que seja tarde O que aprendeu sobre o efeito da crônica no plano terreno? Estamos rastreando pontos no planeta com grandes anomalias temporais Alright, é muito boa Mas Nossa filha é demais, né não? Até agora não vim do padrão Kate Eu não sou sua Sonia Desculpa É muito fácil esquecer Priorizamos as informações que associam os ataques do submundo às anomalias temporais Isso ajuda Mas temos mais com o que nos preocupar, além do submundo É verdade O Grão Mestre Sub-Zero relatou grandes perdas dos Lin Kuei A mescla temporal ressuscitou seu antigo inimigo, Sektor Sektor? Não foi ele o Grão Mestre que há muitos anos escravizou os Lin Kuei? Ele mesmo Ele quer reativar e aprimorar a mesma fábrica que construiu para converter os Lin Kuei em ciborgues assassinos Certamente quer construir novos e mais poderosos ciborgues Lin Kuei Kronika pode querer cortá-los Mas e o Sub-Zero? Já está a caminho da fábrica para destruí-la O Grão Mestre Hasashi está indo com ele Grão Mestre Hasashi? Hanzo Hasashi? Hanzo Hasashi Seu ouvido está ruim Sub-Zero Reconheci os seus passos, Hanzo Cadê o Sektor? Não vou deixar que ameace o meu clã de novo A velha fábrica Ciborgues Lin Kuei estava morta e soterrada nesta pedreira Até a ruptura do tempo Agora Sektor voltou para reativá-la Ele está modificando os guerreiros Lin Kuei sequestrados do meu templo para fazer um exército Entendo por que precisa de mim Podemos entrar por aquele túnel Mas um ataque frontal seria... Sangue Um perigo desnecessário Tem uma outra entrada Menos protegida Qual é o resto do seu plano? Contar com uma ajuda interna Na hora de bater nos robôzinhos um pouco Esse é o Mortal Kombat 11, mano Salve, João Vitor Fico feliz, irmão Tamo junto Valeu, Aless Silva Para compartilhar a live Credo Só as carniças, parça Vamos vingar seu clã Agora o bagulho ia ficar louco Rolando a Tanta depois, mano Ih, rapaz Valeu Anderson Nunes, teca e Tânia é me Por compartilhar a live Mano Beleza, vamos ignorar aquela pessoa que está ali Mais candidatos para civilização Entregues Quando a próxima geração estará próxima Nossa, tomou, velho Bora, mandou um vento Ai, meu Deus Ai, eu não escolhi Cara, galera, é muito ingrata, né, mano Vambora Ah, deixa eu ver Tá gelo aqui Machado Polar Tá aqui Aqui, 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 aqui Beleza Triângulo para trás Quadrado para frente Toma, mano, esse é clássico, né Deixa eu ver Deixa eu ver os combos Ah, tá 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 Isso é legal também É, muito legal Mano, cara Isso é maluco Espera E aqui, ó E aqui, ó E aí, tem ser legal também Peraí, deixa eu ver mais alguns combos Espera aí Ah, tá Nossa, encarce, mano Dente voando Cheguei, hein Uá Está se enganando Frost Esta se enganando Frost Está se enganando Frost Está se enganando Frost Dente voando Está se enganando Frost E aí Guilherme tired Obrigado por compartilharem a live aí Isso é coisa do Kondzilla, quase dele por causa do carro. Eu tô jogando normal, Michel. Tá tranquilo, né, mano? Vou de Discord, então vai, porque a gente vai de... João Vitor Fagundes, obrigado por compartilhar a live também, mano. Valeu todo mundo aí, não esqueçam de seguir a página pra ser notificado se a gente tiver live. Hoje depois dessa tem mais uma, talvez do Mortal Kombat, talvez Sekiro, não sei. Mas talvez seja mais uma de Mortal Kombat. Carai! Ah, peraí, eu queria aprender um negócio nesse golpe aqui mesmo. Peraí, eu preciso lançar isso aqui. Eu preciso pegar ele, peraí, eu quero fazer só um teste, só, mano. Só que ele não vai deixar eu pegar mais ele, né, Michel? Mas ele esquece. Eu quero fazer só um teste, velho. E aí, Murilão, swap, mano. Não, não é esse botão? Peraí. Ah, lembrei. Não, não é esse botão? Peraí. É porque dá pra emendar o... dá pra tirar o tempo de espera dos golpes apertando R1 na hora certa, tá ligado? Mas aí precisa ter aquela barrinha ali de... Ah, deixa eu fazer... Se desligar, dá um brilhinho, ó. É isso que eu tô tentando aprender, mas eu não tô conseguindo. Seu personagem dá um brilho aí nesse brilho, quer dizer que ele vai cortar a animação da... do... 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 né, aquela animação de respiro. Coisa do tempo melhor. Não dá pra dar fatalista no modo história. Depois a gente vai jogar o modo torre. Rápido, antes que venha mais ciborgues, Lin Kuei. Vai demorar pra ele inicializar. Eita, tomei. Sector, apareça. Depois a gente vai jogar o modo torre lá. Sabe quem eu sou, irmão senhor? Bihan? Sim. Sou eu. Você foi morto. Tragado por uma tormenta de almas. Criações de Kodi não morrem facilmente. Crônica me ofereceu um novo clã de soldados. Um clã que nos fez pra escolher os reinos. Eu vou do Scorpion, que é mais minha praia. Bem family friends aqui, tudo tranquilo. Mano. Meu amigo. Ai, tava batendo tão bem mano. Easy peasy. Dá pra aumentar a dificuldade, sério? Não, não dá velho. Tem que jogar assim mesmo por enquanto. Mano, coloquei normal, tem que ser normal. Depois a gente... Depois a gente vai começando a aumentar a velocidade, tá ligado? Realmente tá fácil. Eita porra, se liga moleque. Já fatiamos ali com a famosa hélice de helicóptero. Nossa, se ligou o combinho? Que delícia. Get over here. Ai, ai, tomei. Tá lá garolho. Minha força é mais do que vingança. Eu não deixo os caras me bater mano. Não. Me arrancou no coração. Me fez ser a máquina. Sua alma está intacta, Cyrax. Acredite. Eu tenho experiência nisso. Quai Ling? É você? Está tão velho. Valeu velho para as 25 estrelas. Mário Malizaki, Augusto Stranger, por compartilhar. Por enquanto, saiba que temos o mesmo objetivo. Destruir os ciborgues Lin Kuei. Precisamos de ajuda, Cyrax. Posso desativar a rede de comunicações. Ela desligará esta fábrica e todos os ciborgues Lin Kuei conectados. Eu não pensei que seria capaz de campanha de sonras Sub-Zero. Não, poxa, não Sub-Zero, vai. Ah não, poxa, ficou Scorpion. Vacila. Caralho, toma essa tancada e deixa o fogo no peito, filho. Sem exaltações. Vendeu o seu clã para que Quantis terminasse o meu. Ele deveria ter te matado, comprometido. Agora vou terminar o serviço dele. Fart. Ah, o seu clã para que o seu clã para que o seu clã para. Peraí que aqui enroscou um pouco. Caralho! Boa! Agora passou o peitinho, mano. O Mike Sector embaçou aqui. Jbr, vai. Não celestial! Oh viv новые, vacila! E vão! Vamos lá. É isso será grande claro, velho! Whatever! Filha da mãe Nossa, encaixei, leque Nossa, cotovelada na cara, amigo Nossa, velho, tá maluco Tem fatality, mas não no modo história, Marião Mas daqui a pouco a gente vai jogar o modo torre e vai ter fatality normais Fica por aí Valeu, Luan, pelas três estrelas, que mais? Não posso viver assim Máquina ou humano, você tem alma de guerreiro Enquanto eu for o grão mestre, você é bem-vindo aos Lin Kuei Então até a próxima Ah, todo mundo fode, tá se percebendo? Todo mundo fode, mano Nossa querida crônica terá tudo o que precisar Mas não posso dar um preço sem saber o trabalho Você vai ver Ah, tá acontecendo isso, Alisson, direto Eu acho que ele não consegue pegar o certificado Ele fala que vai fechar, mas não dá nada não Pode consertá-lo A estrutura tem danos Os circuitos estão bons Mas parece que alguém limpou o software O conserto não vai ser fácil Quando estiver consertado, seria possível replicá-lo? Centenas de vezes? Milhares? Não vai ser fácil Mas tudo é possível Com a ajuda certa Sirva a crônica E ela te proverá Pode aceitar Confia em mim Ué? Ah, é dois canos, mano Se liga Ou em quem Mais você confiaria Não tava de sacanagem Ela é um espelho Refletindo o passado Olha só pra isso Cinquentão e todo saradão Ainda falta falar sobre o pagamento A gente vai receber na nova era A crônica vai garantir o dragão negro no topo Não só no mercado negro Em todos os mercados Muito bem Vamos aos negócios Conseguiu falar com seu pai? A rede ainda tá inativa Odeio estar tão longe Meu pai deve estar super preocupado Paciência Você vai conseguir Eu sei que meu pai ainda tá vivo Mas É como ver um fantasma Entendo perfeitamente Mas não são fantasmas São reais Dá pra ficar mais bizarro? Deve ser estranho pra caralho mesmo, né, velho? Nossa, eu sou muito esquisito, mano O Alassim Mendes Valeu por compartilhar a live aí, men O som do jogo é muito foda também Vocês estão ouvindo provavelmente O som de stream e tal Dá uma limitada Mas no reset é muito foda Porque tipo, rola os barulhos A impressão que dá É estar aqui no meu quarto, mano Tá muito da hora Vamos Vamos Tô usando um Astro A40, Levine. Que vez que você perguntaria pro Patrícia 25 anos, eu não sei, mano. Eu só ia primeiro olhar pra ele e ia falar, meu irmão, e a dieta? Como é que tá? Aí a outra vez que ele ia responder, vixe, tamo tentando até hoje, parça. É foda. Sim, Carlos, a crônica quebrou o tempo, né? E ela juntou, e ela pegou o pessoal do passado e jogou eles no futuro. Então, é isso que a gente tá passando o momento aí, enfrentando inimigos do passado, do futuro tudo misturado. Tá muito louco. Acabou de parar o tempo, ó. Jackson Brinks. Hmm. Seu plano? Era pra ter se aposentado com distinção. Não humilhado. E bem mais tarde. General Jackson Brinks. Acima de tudo, sua filha nunca serviria. nem teria de suportar as tragédias que você sofreu. Sua casa deveria estar repleta de crianças. Ajude-me. E ela estará. Hum. O Jacks caiu no papinho. Os Tarkatanios, a muito extintos, também retornaram. Shao Kahn vai procurá-los. Ele precisa do poder deles. A patrulha do Kotal seguiu um grupo Tarkatanio, a colmeia Kaitin perdida. Ah, Marcelo, você deve ser um ser poderoso. Devemos a devorar. Devemos começar pelo envolvimento dela na fuga de Shao Kahn. Por favor, me avise o que descobrir. Preciso consultar os deuses ancestrais. Quando partimos? Seu dever é em outro lugar, princesa. Você deve recrutar a Rainha Shiva. O apoio dela é essencial contra a Krônika e Shao Kahn. Mas você poderia... A Rainha Shiva não confia em mim. Nenhum Shao Kahn confia desde minha batalha com Goro. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoia Kotal, ela se unirá a nós. Se esse é o meu dever, eu aceito. Obrigado, princesa. Vambora. Galera boa tá se unindo, velho. Kitana. Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um hoshtek como ele. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Kahn da Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continuo a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. E falharam então? Por quê? Nenhuma delas era você. Salve, Murilão. Obrigado por compartilhar, irmão. Não apareceu o nome, não. Mas tá sempre. Valeu, mano. Olha também. Nathanael Ribas, Thiago Boro, Felipe Rodrigues dos Santos e Thiago Borlido. Que compartilharam a live aí. Salve, vamos, manos. É, tem escorpiões gigantes. Não! 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 Meu Deus! Puxou a mina, velho. Puta que aflição desse bicho, mano. Pega ela. Ai, que burra! Matou o bichinho. Não! Deus diz então, é verdade? É isso que eu me torno. Houve sua lealdade à Kitana. Ela foi responsável por nossa morte. Caralho, tudo você... Mano, ninguém assume a resposta de nada. Aí tudo é culpa do outro. Tá ligado? Ah não, ó. Desculpa o Raiden. Ah não, culpa a Kitana. Ah não, culpa a Kitana. Ah não, culpa a Tito que tá jogando. O pressão dele tem que acabar. O pressor. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Jade, bumerangue. Tá. 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 Ah, que eu tô aprendendo a jogar ainda com a Jade, caceta. Ah, ok. Tá, 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 tá. Vamos ver. Ela é boa. O combo dela entra fácil, mas... Mas eu tenho que aprender melhor ainda. É, a culpa é tudo de sua madruga, né mano? Não dá pra entender, velho. Tudo chaves. Tudo eu, tudo eu. Para dar pra ganhar mais. Ah, eu fico mandando essa provocação como eu sou burro, mano. Ah, entendi isso aqui, ó. Tranquilo. Quando somos chamados para algo maior, temos de ser. Aí o Redstone desenhou uma história do mundo real, mano. Você sangrará por sua traição, Deborah. Esta aqui hoje apenas pelo bem da colmeia. Ninguém tem paciência comigo. Caralho, que nojo, velho. Nossa, que nojo. Nossa, virei porque subiu a arma no maluco, velho. Você está bem rompo. É melhor fugir e devorar. Conta o que é isso. Que horror. Que nojo! Que nojo! Fica aí, Eric. Vou até o fim. Fica aí, Eric. Vou até o fim. Nossa, mano. Que... Peraí, na moral. A Deborah está embaçada, mano. Nojenta. Nossa, o Níquel está lutando também. Que nojo! Que nojo! Que nojo vai foder. Eu vou fazer um fatal blow vai foder. Espera aí, vamos concentrar aqui. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E o Sekiris, dá para se animar ou na segunda live de hoje ou, sei lá, amanhã ou de madruga, não sei, talvez amanhã, talvez amanhã seja um bom dia para o Sekiris, ou a gente pode fazer na segunda live de Mortal Kombat, o que vocês acham? Eu acho que não vai dar para se animar nessa live aqui não. Fantasmas do passado. Devorá falou a verdade. Estamos em menor número. Me dê alguns dos seus melhores soldados. Vamos infiltrar o campo e procurar Shao Kahn sem chamar a atenção. Sua proposta é muito perigosa. Eu acho que isso é muito perigoso. Ah, mano, que velha mina gurfou live na boca do maluco, irmão. Por favor, tu não tem limite nessa vida, rapaz. Seis foi tão bom para eles. Boa, Eric. Valeu, irmão. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Traduz aí, todo esse diálogo, ela falou só. Mermão, vai dar merda isso aqui. Foi isso que a mina falou. E aí a gente falou, né? Calma, eu não vou te matar. E a mina falou, mermão, vai dar muita merda isso aqui. E aí fica... Foi. E a gente tá matando toda a família do Baraka É verdade, olha lá quem vem, vira na esquina, vem Diego suspecta Caralho, isso foi da hora Cadáver só nos músculos, né, mano? Que horror. Na moral de Chagão. Eita, olha quem chegou. Puto. Pega geral, meu parceiro. É só facada no bucho. Nossa. Rafael Perreira vai dar uma cesta de estrelas, mano. E aí, Collector? Vamos embora que o bagulho vai ficar. Errei! Se eu acertar as bravas, tem que ser assim, ó. Aí... Ah, garoto. Vamos embora. Ai, 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 ai. Agora ele me pegou, mano. Ai, cacete. Apanhei agora. Ai. Caraca, mano. Caraca, cara. Ah, fodeu. Defendeu o meu fatal blow. Se eu acertei o fatal blow, eu tinha matado ele. Mas, ok. Ok, calma aí, que eu tenho que ter que estar foda. Toma um baraca na cara. Tá lá aí. Tá lá aí. Mano, tá muito forte isso aqui. Tomou, toma essa lança no seu olho, malucão! Tomou, toma essa lança no seu olho! Tomou, toma essa lança! E até mandei a gameplay do Mudim aqui para me concentrar. Você é louco, mano? O cara quase levou, velho! Ah, tadinha da amiguinha! Ah, já pude isso! Tem ninguém que gosta dele no plasma! Ah! 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 Você se esqueceu que eles ajudaram Milena a se rebelar contra mim! Esses não são os mesmos Tarkatanos, Codão! Um Candescente lhes ofereceria a mão, não a espada! Uau! Moleque, agora o bagulho vai! Vambora, Miligão! Se não quer ajudar, também não vai ser ajudado! E eu vou jogar um baraco em você! Nossa! Nossa! Que belo combo, hein, mano! Pode levantar devagar! Não! Nôôôôôôôôôôô! Muleque, ele jogou, eu passei em baixo e caç… Respeito. Ô louco, aí fodeu. Ó, o destino já mudou, né? Agora é muito tarde. Culpe-se pela morte dos deuses ancestrais, Raiden. Suas ações alteraram fatalmente o equilíbrio sagrado entre a luz e as trevas. A decapitação de Shinnok foi o golpe final. Você é um bastião das virtudes. Deveria querer expurgar o mal. Queria dizer… Sim, acabou meio que do nada esse episódio, mas se você tá curioso pra saber o que vai acontecer, não esquece de vir aqui amanhã, neste mesmo canal e neste mesmo horário, porque a série estará continuando, certo? Eu acho que essa altura, pelos meus cálculos, ela estará intercalada com Days Gone. Então também não pede Days Gone. Inclusive, próximo episódio, link no topo da descrição da playlist, assim que ele lançar, você já pode assistir direto. Demorou? Então é isso. Obrigado você que assistiu. Não esquece mais uma vez de deixar o seu like, um comentário bem bacana. E se você não esquece ainda, se inscreve pra não perder os próximos episódios. Tamo junto. Um beijo de patipão. Até a próxima. E tchau. Tchau.